Salve galera do youtube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Galera, bora lá, mano do céu, eu tô ganhando muita partida de Darius Jungle, tá muito roubado Essa praga é menor, é 15, 12, 13, que eu sempre, sempre mano, porque Darius é aquele Mostra apetitoso que todo mundo conhece É aquela máquina de matar E agora que a gente farma Jungle É pedir pra ganhar tranquilamente, pô, não tem mais esforço Tá ligado? Porque a gente farma Jungle rápido e acaba com a partida mais rápido ainda Entendeu? Então tá muito roubado, mano, eu caio contra o Ramos, o Ramos é um personagem extremamente chato de se enfrentar A compa dessa cara tá muito boa, tem Fiora, Vex, Ramos Tá uma comp forte Temos que ver o que vai acontecer aqui, o que fazer? Isso é uma rotação bem padrão que eu faço Ó o Ramos ali, ó E aí, sabia que ele ia flechar Flash por flash, deu flash Vacilou Aí vacilou, meu cumpades Meu cumpades, tu vacilou, meu cumpades Vai matar o cara não Vai matar o cara não O cara veio me ajudar Me deu um Ivex, Ivex Se matou Se tiver saído, tava viva O que foi que ela foi fazer ali, que eu não entendi Meu Deus Vou pegar aqui meu blue Dois kills já Vou pegar meu nível 5 do base Já foi Smite pronto Mata só o sap e rotacionar Ó Vex puxou o loot Já era aqui, hein Vex Ela usou o curso dela na hora errada Se pega essa skill Se pega Deu sorte, Ramoso Ele vai top Aqui ele já não contesta mais Acredito que ele vai tentar ganha com a top Pela rotação que ele fez ali Não falei? Vamos até chegar lá Eu vou tentar Se salvar Meu brother Reset de skill bonito Oi Vou achar o kill pra ele Só finaliza O cara não matou Ai, cara Deixa aqui, Lusca Deixa aqui Fala o que dá, Menor Tem que estar lutando lá em cima Vou pegar aqui o dragão, né? Ó o Dinho, ó o Dinho, ó o Dinho, ó o Dinho, ó o Dinho Pelo menos pegar uns um quilo E aí, Ramos? Vem cá Tatu bolinha Voltei cedo, mas deu bom Só da base agora Tem o que fazer aqui, não Olha a Lux aqui Aê, mana Lux Esse turno desses cara é muito chato, velho Vou atracionar um pouquinho Olha lá pro que o kill fácil Onda Vec está ali Se vinha, vai morrer Ui, como esse Dinho é burro, mano Deu um lagzinho aqui, mas Fiz Cara, aí eu fiz robô o kill na cara de pau Deixa eu rotacionar aqui e pegar o blue Pegamos o blue Roubou o meu aronga Aqui você é assolada Aqui você é assolada Um, dois, três e... Vai roubar não, Fiz Hoje não, Carla É, socorro, meu Deus do céu Aí você vai de boi Sai daqui Falou, valeu, sai vivo E lá morreu o Pavex Meu, Fiz, morreu De drabasse Fazer logo o sarauto pra gente pegar vantagem O time deles está vindo, eu vou segurar Calma aí, Atrox Segura até o time deles vim Tomou uma Agora a gente vem Caralho, como foi que eu roubei esse sarauto, velho Que eu nem esmitei Malu, o que foi que teve nessa luta feia? Ui, nice, ciúme Caralho, que tapa eu dei agora Calma aí, tá safe Ih, não vou pegar a vida não Turrisinha pra gente E cabuxo Ah, tô sufocado, sai, 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 sai Pronto, nossa, sou da base Dragão tá vivo, ó, o dia aqui já era, gente Boa, Yume Menos o Lan Tf Fazer aqui o dragão Se vir morre Ih, morreu Tchau, Ramos Toma um Solado, maluco Uh, uh, uh Ô, penta vindo Ah, o Jim tava morto no mid Uh, uh, guarda aqui Penta, cara Cadê tudinho Vem, cadinho Seu lindo Vem pra morrer também Menor Dito embaixo da torre A gente vai morrer Melhor da base Ó, Ramos, ó, Ramos Fazendo a play Ó, Ramos Pedindo pra morrer Eu te salvo, caçadinho Mentira com o nome dele Cara, eu sei que eu tô chamando o caçadinho de Atrox Ou a troca de caçadinho Deus, como eu sou animal E aí, mais um Vai, vinha Vem Vem quente que eu tô fervendo Uh, uh, uh Não mata, mano Não tem como matar, não Não tem como matar, não E se eu ficar, eu mato tudinho Vou dar base Só porque eu tô protegendo o Fizz Aqui pro Fizz não morrer Se não fosse esse Fizz E aí, Jim, meu brando Ou dando Meu Deus O cara roubou na cara de pau, véi Ih, será que você não rouba, não Cara, eu já tô com 16 kills Meu Deus Galera, vai deixando o like nesse vídeo Que tá incrível, mano Se inscreve se for novo por aqui E, é claro Ativa o sininho no canal No canal Leva essa torre Quando eles tão ali brincando Aí dá pra ver Pra levar a torre, né Ó, e um me prendeu Nice Meu Deus, Lusca Meu Deus, Lusca Que porra foi essa Errei, foi tudo Que play de desgramado E feia Só da base Tem muito que fazer aqui, não Vai morrer Vai morrer Vai morrer Mano, acho que agora é o Penta, hein Meu Deus Perdi a ult E o Fizz roubou o meu kill Meu Deus Qual é, véi? Não corra não Vai correr não Tome Esse tapa Esse beijo Vou buscar embaixo da torre Era Penta Kill Se não fosse o Fizz, mano Pelo amor de Deus Levar essa torre aqui da base Não, tá, gente Relógam Acabou Cara Dezenove Barra Um Barra Dez Meu Deus Do céu Olha, até A Yumi falou Fizz Lixinho Porque roubou o Penta Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Por aqui Valeu Beijão Tchau, tchau E até a próxima E até a próxima